Aqui nos sinais, no item 10, você fala da Grupo Carmalogia e da localização evolutiva de si próprio no Grupo Carma, que tem a ver com a tertúlia da semana passada, localização. E tem a ver também com esse trabalho das especialidades que estão sendo desenvolvido. O objetivo maior seria justamente as pessoas se encaixarem no segundo estágio da mini peça, no Maxi Mecanismo, se localizarem, quanto à sua especialidade, quanto à sua obra-prima. Melhorar tudo. Agora, primeiro tem que melhorar a coisa interna, os mega-atributos conscienciais. Melhorar aquilo ali, junto com isso. Agora, com isso, ela se identifica, ela se coloca onde ela quer. Agora, todo mundo aqui teria que, com o passar de tempo, se identificar. Para isso, tem consciência-ometria, consciência-terapia, proexologia, tertúlia, laboratórios, a compramentagem.